Salve, salve, rapaziada do Virada Paulista Podcast. Está começando mais um episódio dessa vez, uma dupla consagrada aqui presente. Eu, Thiago Baier, e ele, Lucas Gama. Dá um salve pra galera aí. Fala aí, rapaziada. Aqui é a tropa do boné hoje. Hoje é só quem está com o cabelo zoado daquele jeito. Aí fica com o bonézinho pra dar uma disfarçada. Desculpa aí pra quem não gosta, mas é o que temos pra hoje. Espero que vocês gostem do episódio aí. Sou o Lucas Gama, como o Thiago disse. Vamos nessa. É nóis. É isso aqui, mano. É personalidade. A única pessoa que não gosta é o Levi, que por ele a gente estaria de terno e gravata aqui apresentando, mas... Ele fica de camisa do México, pô. Pode crer. É verdade. Cara inimigo da moda. Mas vamos lá. Começar que hoje a gente vai falar de Copa do Brasil. Muita coisa rolando aí nos clubes paulistas, mas a gente precisa falar do sorteio que aconteceu nessa terça-feira. Nessa terça-feira aí. No feriado. Sorteio da Copa do Brasil, que demorou 25 anos pra acontecer, porque a CBF decidiu fazer uma homenagem pro Galvão Bueno durante o sorteio. Uma homenagem que durou aproximadamente 18 horas. Se declarou flamenguista. Se declarou flamenguista. Quis sortear a bolinha do Flamengo, não conseguiu. Mas a gente teve bons confrontos aí. Hoje a gente vai analisar cada um deles e dar a nossa opinião aí pra quem é o favorito pra passar desses confrontos. Mas eu já quero começar logo grande aqui, porque de um time que nessa mesma terça-feira decepcionou a sua torcida jogando em casa pela Libertadores. E vai ter um duelo dificílimo aí na Copa do Brasil, enfrentando o Atlético Mineiro do Cudê. Então, Gama, já quer falar alguma coisa sobre esse Corinthians e Galo? Quais são as suas expectativas? Você acha que o sorteio foi tão ruim assim pro Corinthians? Fala aí. Já bora. Um confronto e um comentário já na sequência. Rapidão. Esse acho que é o jogo mais difícil, né? Tirando dos paulistas, né? Porque eu acho que o mais difícil no geral é o Fla-Flu. Que é um passo com a parte mesmo. Coisa do Atlético Mineiro. São dois times fortes. Um técnico que... O Luxemburgo chegou agora, mas tem uma expectativa alta. O Cudê chegou antes, mas tinha uma expectativa alta também. E tá balançando o Atlético Mineiro. Inclusive o Atlético tá jogando agora nesse momento. Em que estamos gravando. Não sei quanto tá o placar que nós estamos aqui. Mas o Atlético tem mais time, né? Tem uma zaga melhor. Tem meio campo mais forte. Tem o Hulk Paulinho no ataque. E tem uma... Pode ter a lei do ex também, né? Tem o Pedrinho do Atlético Mineiro de um lado. O Roger Guedes do outro. O Arana não volta ainda pra esses jogos, né? Acho que não, né? Tem o Fábio Santos também pro lado do Corinthians. Tem umas leis do ex aí, mas acho que... O Pedrinho acho que não joga, né? Acho que é branco ainda. Mas é o jogo mais difícil dos paulistas mesmo. Do Corinthians que tem... Já tá difícil na Libertadores. Tá na zona do rebaixamento no Brasileirão. Por mais que tenha começado agora. E vai pegar o Atlético Mineiro. Primeiro jogo no Independência. O Mineirão ainda não sabe. O Atlético tá jogando hoje no Independência. Então... Vamos ver aí. Mas é... É complicado, né? Foi isso que foi eliminado pro Atlético, né? Quase 10 anos atrás. Fez aquele 2x0 na Neuquímica Arena. E tomou 4x1. 4x1 guerreiro fez o morro. O Mineirão. E tomou uma virada histórica. Talvez seja a revanche agora pro lado do Corinthians. Ou... Já chutar o balde mesmo. E a eliminação. Lutou tanto pra passar contra o Remo. Pra talvez ser eliminado pro Atlético Mineiro. Remou, remou e vai morrer na praia. Lamentável essa situação. Eu acho que o lado positivo é que o Corinthians ainda vai ter algum tempo aí. Pra poder se adaptar com o novo treinador, né? Que é o Vanderlei Luxemburgo. Que por sinal, tava vendo uma curiosidade aqui. Parece que quando o Kudê estreou como jogador profissional. O... Como jogador profissional, né? Nem como técnico. Como jogador profissional. O Luxemburgo já tinha 13 anos de carreira como técnico. Maluco, mano. Legendário. Bom, ainda vai ter um pouquinho mais de tempo pra trás. Trabalhar aí. Vamos ver o que ele vai conseguir ajeitar desse time. O elenco vai ser esse. O Corinthians não vai fazer contratações. Acho que vai ser um duelo de dois times que tem bastante jogadores experientes, né? Acima da média. Acima da média. Acima da média de idade. Pra gente ver. Mas tem acima da média também, de qualidade. De qualidade também. O Hulk e o Hulk. O Corinthians tem o Roger Guedes. Infelizmente, acho que não vai ter o Renato Augusto até lá. Não sei que alguma coisa muito mirabolante aconteça. E ele volte da lesão que ele teve aí no jogo contra o Líber. O primeiro jogo da Libertadores. Mas eu acho que é um duelo... Apesar de... Acho que o Corinthians se deu um pouco mal nesse sorteio. Eu acho que é um duelo muito equilibrado. Não consigo cravar um favoritaço pra nenhum dos jogos. Até porque os dois times não vivem os seus melhores momentos. Pode ser que até lá o cenário mude. Mas, por enquanto, eu acho que os dois times aí vivem uma fase média, com momentos ruins. Poucos momentos bons de verdade. Então, eu acho que vai ser um duelo equilibrado. E por time, colocando no papel, eu acho que o Atlético Mineiro tem mais time. Sim. Mas o Corinthians tem a vantagem de decidir em casa. Talvez se jogar fechadinho em Minas Gerais, trazer o jogo pra Itaquera. Acho que é uma vantagem. Diferente do que foi na última eliminação do Corinthians Atlético Mineiro, em 2014, que fez pelo jogo em Itaquera e tomou a virada no Mineiro. Você é um fã de decidir o jogo em casa ou você prefere decidir fora? Depende do time. Quando se trata do Corinthians, eu prefiro decidir em lugar nenhum. Se puder pular a decisão e valer três pontos, tá valendo. Não tem histórico bom e nem nada, né? Nada. Nada favorece. Impressionante, mano. Ainda mais esse ano que uma crise política aí assola o Corinthians. Mas, bom, acho que é isso que a gente falou. Um jogo muito equilibrado. Difícil cravar quem passa. Eu acho que... Eu vou dar a minha opinião aqui. Acho que o Corinthians vai conseguir passar assim no final. O que você acha? Só pra gente deixar um palpite aqui. Não, acho que é um sacrifício, né? Como você falou, né? Tem um tempo aí. Tem uns 20 dias, né? Até o primeiro jogo. Então vamos ver o que o Xeburgo vai fazer. Se vai sacar os medalhões, se vai colocar o molecado Pedrinho. Que foi cortado, né? Na seleção. Sim. Foi cortado? Já cravou essa notícia? É. Não sei se é oficial, né? Vi no Twitter ali que vai ser cortado. Ah, nem vi nada. Então só tô perguntando pra saber. Vai contar com ele. Se quer contar com ele, acho que vai botar pra jogar, né? Ah, ele mesmo gosta de falar que não tem medo de botar o moleque pra jogar. Se tiver 15 anos de jogar o bola, ele bota. Ele que colocou o Vitor Roque pra jogar no Cruzeiro com 16 anos. É, bem lembrado. Fora os garotos do Palmeiras, né? Sim. Então ele coloca aí. Eu acho que até lá o Coates pode ter outra cara. Beleza. Vamos aguardar pra ver aí. Bom, vamos falar de outro confronto agora. Vamos falar de São Paulo Esporte, então. Bom, São Paulo Esporte. São Paulo que com seu técnico novo Dorival também vai ter... Apesar de Dorival estar mais tempo do que o Luxemburgo, por exemplo. Também vai ter um pouco, bastante tempo ainda pra poder trabalhar. Mas já vem mostrando algumas coisas bem positivas aí. São Paulo parece que mudou principalmente na sua questão de mentalidade, personalidade dentro de campo. Eu acho que questões técnicas, táticas, ainda tá um pouco cedo pra gente analisar. Apesar de já ter melhorado um pouquinho o desempenho de São Paulo. Mas eu acho que tá mais ligado a essa questão anímica mesmo. E contra o Esporte, né? Campeão da Lampions League, tem o artilheiro do amor Wagner Love. Que, mano, impressionante como todo final de semana tem gol do Wagner Love. Parece que ele já bateu 55 gols no Brasil esse ano. Mas é isso. Eu acho que, na minha opinião, o São Paulo entra como favorito aí. Muito por esse momento positivo aí que vem vivendo. Uma crescente, né? Eu diria. O que você acha? É, esse daí também é um jogo difícil, né? Claro, tem o favoritismo no São Paulo. Mas, novamente dizendo, estamos gravando hoje. O Esporte tá sendo campeão aí da Lampions League. Não acabou ainda, mas provavelmente vai ser. Estava assistindo o jogo ali e joga muita bola. Eu já cravei. Pra mim é campeão. Tem o Juba. Juba, Wagner Love. Time do Anderson Moreira, né? Então, time organizado. Com grandes nomes reconhecidos no futebol brasileiro. Nesse menino, o Juba joga muita bola. Mas já vai sair pro Bahia. Não sei se vai sair agora. No meio do ano. Acho que foi na janela V, né? Obviamente. E o Dorival, que é o atual campeão. O Dorival ganhou o ano passado pelo Flamengo. Ninguém dá pra mim lembrar. Então, o atual campeão vai tentar defender o título aí. Mas com um elenco completamente diferente, né? Ele não tem a Rascaeta. Tem Pedro, o Gabi, o Gabi. Dureza. Tem o Alton Rafa. Então, é um elenco bem diferente. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. E quem ele vai ter à disposição, né? Quem vai estar disponível pra ele no momento. Exato. São Paulo que sofre com muitas lesões, né? Já não é de hoje. Então, qualquer jogo no final de semana já é perigo de estourar mais uns dois ou três. Mas tá melhorando. São Paulo tá melhorando. Tá melhorando, tá melhorando. É, ele fez um jogo feito com todos os sentidos. Sim. É, não vai jogar 100% todos os jogos. Como a gente disse, o Dorival também não tá. Acabou de chegar recentemente. Tá melhorando o time aos poucos. Mas é um cara que eu acho que consegue mudar o patamar, mudar... É um cara muito inteligente também. É um cara que entende de futebol pra caramba. Então, tem potencial. E eu acho que, na minha opinião, o São Paulo passa com tranquilidade. Eu acho que, por mais que o esporte venha embalado e tal, eu acho que o São Paulo deve dar uma boa resposta aí pro torcedor. Não sei. Esse é mais uma impressão... É, mais uma impressão do que, de fato, uma análise, assim. Eu tenho a impressão que o São Paulo vai passar com tranquilidade. Posso estar falando uma grande groselha aqui. O São Paulo tomar 3x0 no primeiro jogo. Pode, mas não sei o que vai acontecer aí. Na minha opinião, o São Paulo vai passar tranquilo. Eu acho que é o segundo jogo mais difícil. O mais difícil, obviamente, é do Corinthians. Dos paulistas, né? E o São Paulo... Porque o esporte tá bem, né? A classificação do esporte, né? Um time de série B. O dinheiro faz muita diferença. Pro São Paulo também, né? Mas pra gente saber que um time pequeno é demais ainda. E tá vivendo uma fase boa, né? Campeão pernambucano. Talvez agora, daqui a pouco, campeão da Copa do Nordeste. Então, é um jogo difícil. Mas, obviamente, o São Paulo é favorito. Só não acho que vai ser o máximo. Acho que passa, assim como o Corinthians também. Pra mim, todos os paulistas passam. Mas cada um com sua dificuldade. Acho que tem os jogos mais difíceis. O São Paulo na sequência. E depois vamos dizer os outros. É isso. Já vamos pular pro próximo, então. Então, vamos falar de Bahia e Santos. Bom, esse daqui eu acho que vai ser um jogo tenebroso de ruim pra assistir. Esse vai dar sono. Esse vai ser daqueles jogos que, mano, se tiver passando na TV, meu irmão, é só se você tiver deixar a TV ligada pra dormir. Porque... Se tiver na Amazon, ninguém vai pagar. Porque o que o Santos pratica de, sei lá, mano, de esporte, não pode ser chamado de futebol. Acho que é um time que, pelo amor de Deus, é tenebroso ver o Santos jogar. Até tem conseguido alguns resultados. Conseguiu vencer o América aí por 3x2 no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, foi um jogo bem mediano. Fez um bom jogo agora contra o New South Wales e não conseguiu ganhar. Perdeu com o New South Wales no final. Então, é um time que oscila demais. Mas, às vezes, faz um bom jogo, mas não consegue o resultado. Aí, não joga nada e consegue, por exemplo. Não tô falando que o Santos não jogou nada contra o América. Mas, assim, eu acho que não foi um desempenho digno de 3 gols, por exemplo. Tanto que sofreu 2 também. Assim, eu acho que vai ser um jogo bem duro de assistir. E eu acho que vai ser duro dentro de campo também. Até fica difícil colocar quem vai vencer. Mas, bom, não sei. O que você pensa desse jogo aí, Gama? Eu acho que o Santos pegou o adversário mais fraco dos paulistas. Porém, o Santos não é aquele time que impõe respeito hoje. Impõe respeito e impõe favoritismo. Mas, que seja o Bahia, que não vejo um time de qualidade. O Bahia não gosta muito do time deles. Mas, também, o Santos não tem aquele negócio que a gente vai dizer e falar. Pô, se fosse o São Paulo e o Bahia, eu falava que o São Paulo passaria fácil. Ah, com certeza. Eu acho que se o Santos pegasse o esporte, o Santos talvez se complicasse mais. Sim, também. É que o Bahia, pra mim, é o mais fraco dos paulistas que pegaram. Por mais que tenha um ataque bom ali, Marcos Leonardo, Calino, que não jogou nada contra o Nils. Ângelo joga, sabe? O Mendoza também. O Mendoza é um caso sério, né? Às vezes mete uns gols, mas, pelo amor de Deus. O Mendoza contra o time do Nordeste aí, ele gosta de bagunçar. Tem que ver se... Não, vamos ver, né? Ele já jogou no Bahia também, não já? No Bahia, não lembro. Ceará... Não, jogou no Ceará. Nossa, eu tenho quase certeza que ele jogou no Bahia. Eu posso estar falando bem de medo. O Ceará jogou no Bahia, não lembro, não. Mas, lá no Nordeste ele arrebentava, né? Copa do Nordeste ali, o campeão do Ceará, a gente era craque. Mas, a zaga do Santos, mais que o Bauermann, agora, tá tomando a ousadia de fazer os seus gols ali... Back in Bauermann. Acho que a zaga do Santos ainda é muito atrapalhada e o Helman não consegue encontrar um meio-campo, né? Nesse time. Acho que talvez não tenha um meio-campo a ser encontrado nesse time. Não consegue cinco jogos seguidos com meio-campo. Ele vai ser demitido ou vai pedir demissão daqui a um tempo, porque eu não acho que ele vai terminar dezembro aí no Santos. E não vai ter encontrado meio-campo, né? Tem um ano inteiro aí e cada hora um jogador aí que ele sai, muda o esquema, coloca duas pontas, coloca só meia, só o Marcos Leonardo na frente, cada hora vai mudando. Então, o Santos é aquela encobre, não dá pra saber o que vai acontecer. Só lá, só tenho certeza que é o time que vai pegar o time mais fraco, né? Vai pegar o Bahia. Se o time estiver encaixado, eu acho que passa assim com tranquilidade, mas não dá pra dizer isso quando se trata do Santos. Sim, eu acho que até o time que acabou o Paulista pro time que é hoje, eu acho que teve até uma certa evolução, sim. Até pra não ser muito... É, teve o tempo lá. Exato, até pra não parecer que a gente tá pegando no pé do Santos, eu acho que teve uma melhora assim, mas eu não sei. Esse time do Santos é muito esquisito, eu não consigo botar... Melhorou, mas eu não consigo botar fé alguma. E por isso eu acho que o Bahia City vai passar do Santos aí, vai deixar o peixão pra trás. E infelizmente o torcedor... Infelizmente não, né? Não sei, talvez seja bom pro Santos focar no brasileiro e na... Não sei como é que vai estar na sua também, mas... Não tem uma competição só, talvez, porque a situação não tá muito fácil pra lá, não. Se cair, talvez demita o... Não, se cair demite. Se cair, se cair, ele cai. Se cair, ele cai. Se bem que o presidente do Santos é tão bizarro, né, que talvez ele mantenha, talvez... Não sei, é um cara que... Vai falar que o ano tá indo bem. É, por não entender nada de bola, tudo se torna uma incógnita, uma incógnita quando se trata do Santos, né? Tem que ver. Passa o Bahia. O Santos é uma incógnita, não, não dá pra... Tudo que a gente fala aqui é achismo, porque ele não sabe o que vai ser a mãe, não sabe? Exato, tá tudo bem, aí pode tá tudo ruim. Acho que até o Realman não sabe como é que vai ser a mãe. Não sabe, não sabe. Ah, hoje quem tem pra jogar é esse. Acho que eu vou jogar assim, aí dá certo. Aí ele vai tentar na próxima, tipo, o Santos joga bem, aí na próxima jogo... Pode crer. Vai tentar, aí joga mal, aí ele muda tudo de novo. Não, exato. E eu acho que quanto pior o time que o Santos enfrenta, pior o Santos joga, né? Impressionante ter isso também. Então, vamos ver como é que vai ser. Agora vamos falar do único time que pra mim é favoritaço pra passar. Tipo assim, favorito num nível astronômico. Por mais que pegue um adversário bem difícil, eu acho que talvez seja o mais difícil dentre os que os paulistas pegaram aí. Mas eu acho que o Palmeiras continua sendo favoritaço, mesmo enfrentando o Fortaleza de Voivoda. Voivoda, que é até um dos técnicos da moda aqui no Brasileirão, né? Um cara que todo mundo admira muito pelo trabalho que ele tem feito no Fortaleza. Fortaleza que nos últimos anos foi um time muito competitivo, muito competente ali no que se propõe a fazer. E com o Voivoda deu uma liga muito boa. Mas, do outro lado, a gente tem o Palmeiras, né? Que é o time que simplesmente, pra mim, é o maior exemplo a ser seguido dentro do futebol brasileiro. Tanto de renovação de elenco, de organização, enfim, de tudo. Bom, é um time que se recusa a perder, né? Que a gente, o Palmeiras sofre gol, vai lá e vira. Se não sofre gol, começa ganhando. Enfim, é um time que tem muitas armas aí, um milhão de bolas paradas também. Impressionante o tanto de jogada ensaiada que esse time tem. E eu já vou cravar logo aqui, que pra mim o Palmeiras passa com tranquilidade. Mas e você, Guilherme? O que você tem pra falar desse confronto aí? Para que tudo indica que vai ser um jogo legal, né? O Palmeiras faz o primeiro jogo no Allianz. Então, provavelmente, já vai fazer um resultado bacana ali. Eu acho que até que vai poupar, né? Alguns jogadores acham que pode colocar o Arthur. Pode colocar o João João ali, o Facu. Vai poupar jogadores, vai colocar o Arthur. Puta merda, esse time é muito bom, né? É o que tem. Quem tem esse luxo, quem pode fazer isso, faz com vontade ainda. E o Palmeiras, cara, não tá complicado na Libertadores. Até é pecado falar isso, né? Mas se quer fazer a melhor campanha da Libertadores na primeira fase, tem que correr atrás da derrota que teve. Sim, tá ganhando agora, por sinal. Não há zero ainda. Conto o Bolívar. Tem que correr atrás pra fazer a melhor campanha do Geralzão. Então, acho que vai poupar mais na Libertadores no começo do Brasileirão. Nem precisa ir com o time titular. Com os 11 titulares ali. Rony Dudu, Leiga, Hídric. Conto o Fortaleza. Acho que nem precisa disso. Então, acho que vai poupar os jogadores. E é curioso que a Copa do Brasil, na minha opinião, né? Tem os números aí. Tem as últimas participações do Palmeiras. A Copa do Brasil é o campeonato que o Palmeiras menos sobressai. Verdade. E mesmo assim, poupou o título. Tem sofrido recentemente. Ano passado foi o meia do São Paulo, né? Não sei se foi dois anos atrás o Flamengo e antes foi o Palmeiras. Puta, é. Acho que sim. Contra o Grêmio, né? Mas teve a eliminação também contra o CRB. Bem marcante. Então, o Palmeiras conquistou tudo. Mas a Copa do Brasil ainda não é... Até é errado falar isso. Mas deu pra entender. O Paulistão sobra. Até que conquistou, né? O Paulistão sobra na Libertadores. Chegou em duas finais. Semifinal. Brasileiro ganha. Fica no G4. Só que a Copa do Brasil conquistou o título. Mas foi eliminado duas vezes com o Abel Ferreira. Então, é. Acho que deu pra entender o que eles ia ter. Não, não. Fez sentido. É até chato falar que o Flamengo se dá bem na Copa do Brasil. Sendo que era quase o atual campeão. E quase o atual campeão. Mas acho que é isso. Acho que é o mais favorito mesmo. Os poesias. Toda competição, o Palmeiras é um dos mais favoritos. E dessa vez não é diferente. Acho que é a massa também aí. E com time misto. Nem precisa colocar os titulares. Fortaleza tá na merda, então. Fortaleza tá na bosta. Não, mas sinceramente. Acho que se o Fortaleza pudesse escolher outro adversário, certamente escolheria. Mas pelo menos é um jogo legal de assistir aí. Uma agraciada nos telespectadores aí que vão se amarrar nos jogos da Copa do Brasil. Mas é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui. Demos um panorama geral aí de todos os jogos. Em breve voltamos pra falar sobre os resultados desses jogos. Mas ainda vai acontecer muita coisa pela frente. Vai ter muito episódio falando sobre outros assuntos aí envolvendo os paulistas. E a gente vai se despedindo por aqui. Eu vou deixando meu abraço. Gama, não. Salve aí pro pessoal também. Isso aí, rapaziada. Maio de Copa do Brasil aí. Eu sorteio acho que só mês que vem agora. Em junho, né? Isso. Que eu acho que os últimos jogos da Copa do Brasil dessa fase vai ser da 31 de maio. Que foi o que eu tava vendo aqui. Sim. Então esse mês ainda tem brasileiro, libertadores, Copa do Brasil. É um mês cheio. Nem sabemos qual que vai ser o próximo tema. E cada semana tá sendo uma novidade nos times paulistas. Mas espero que tenham gostado desse episódio aí. Vamos pra próxima. Valeu. Tamo junto. Um abraço. É isso, rapaziada. Falou. Até mais.